Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Cheguei aqui nas lojas pernambucanas, essa loja fica em Nova Iguaçu no centro e eu vou deixar o endereço logo aí embaixo. E se você é novo ou nova por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, aproveita e compartilha o vídeo. Olha que cama linda tem aqui, toda rosinha, clarinha, eu adorei e bora conferir o preço e detalhes da cama, bora lá! Gostei desse jogo de cama, assim, clarinho, e esse rosa tá perfeito. Vamos conferir os valores, essa cama tem um edredom que tá saindo por R$199,99, a colcha casal por R$249,99, o jogo de cama por R$159,00, a manta por R$159,00 e a almofada por R$55,00. Outra cama que eles montaram aqui e tá linda, essa cama solteiro, colocaram o kit todo temático da Disney, ficou linda! As toalhas infantil de personagens, tá? A partir de R$39,99, e aí tem vários personagens, tem Gata Marie, tem Minnie, Patrulha Canina, tem da Frozen, Branca de Neve, tem também essas de time, de futebol tá R$69,90, Esses modelinhos também estão saindo por R$69,00. Olha a da Marie, essa tá R$39,99. Música 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 Tem também colcha infantil, mede R$1,50 por R$2,45, tem diversos temas, essa é da Gata Marie, Música Tá lindinha essa, e tá saindo por R$99,99. Música Tem de outros personagens também. Música Música Tem essa também, ó, essa tá R$99,99. Música Música Tem edredom também, temático, tá saindo por R$149,99. Música O edredom já mede R$1,50 por R$2,30. Música E tem também de outros personagens. Música A manta com capuz tá saindo por R$99,99. Também tem diversos personagens. Música Olha esse da Patrulha Canina. Música Benção Infantil tá saindo por R$39,99. Música Música E as almofadas estão saindo por R$29,99. Tem diversos personagens, e as cores estão lindas também. Música Música Já essas almofadas desse modelinho aqui tá saindo por R$49,99. Música Essa também tem diversos personagens. Música Olha essa luvinha do Mickey, tá saindo por R$29,99. Música A toalha de banho modelo Iona da Kasten tá saindo por R$45,99. Tem todas essas cores. Música Aqui também tem alguns modelinhos de rosto. De rosto tá saindo por R$21,99. Música Jogo de cama solteiro microfibra. Tá saindo por R$59,99. Esse vem com três peças. Música Tem também esse modelinho. Música Esse aqui é o jogo de cama casal de microfibra. Vem com quatro peças. Tá saindo por R$69,99. Música E também tem outras estampas. Música Esse é um jogo de cama casal percal. Tá saindo por R$259,99. Tá saindo por R$259,99. Ele é da marca da própria Pernambucanas. 180 fios e quatro peças. Olha esse azulzinho. Tá bem bonitinho. Música Tem um branquinho também. Tem esse também. Tem esse também. Andresa. Também percal casal. 180 fios. Tá saindo por R$199,99. Esse estampadinho. Música Esse também. Mesma estampa. Esse tá saindo por R$249,99. Mas ele é Queen. Música Esse jogo de cama casal da marca Realce. Ele tem 140 fios. Tá dizendo que o toque dele é macio. Ele vem com quatro peças. E o valor dele é R$99,99. Tem essa estampa aqui ó. Gostei dessa. Jogo de cama casal. Camesa por R$59,99. Tem várias estampas. E tem também o jogo de cama. Santista. Royal casal. Por R$169,99. Também tem várias estampas. Esse jogo de cama Queen. Da Santista. Linha prata. Tá R$249,99. Essa estampa tá linda. E tem também o Royal Santista. Esse é o jogo de solteiro. Tá por R$139,99. O linha prata. Santista. Solteiro. Tá saindo por R$169,99. Jogo de cama solteiro. Com três peças. A marca é da própria Pernambucana. Está saindo por R$119,99. A manta de microfibra casal. Tá saindo por R$49,99. E tem várias cores. A colcha solteiro. Tá saindo por R$129,99. A Queen tá R$179,99. E a King tá R$209,99. Esse é um edredom Queen. Tá saindo por R$159,99. E vem com três peças. A manta Queen estampada tá R$79,99. E essa colcha Queen. A marca é da própria Pernambucana. Vem com três peças. Tá R$179,99. Olha a passadeira. Que linda. Tá R$89,99. Outra coisa que eu gosto de ver aqui na Pernambucana. São as almofadas e capas. Né? Vou ver alguns modelinhos aqui. Os preços. Olha essa como tá linda. Essa tá saindo por R$45,00. Esse modelinho também tá saindo por R$45,99. Esse modelinho também tá saindo por R$45,99. Olha essa que linda. Essa tá R$35,00. R$35,99. Que tem bastante opções de modelos, né? De marcas diferentes de toalhas de banho. Vou mostrar mais um pouquinho. Pra vocês. Esse modelinho aqui é da Kasten. Essa é bem macia. A de rosto tá saindo por R$35,99. E a de banho por R$69,99. Tem todas essas cores. Esse modelinho aqui também é da Kasten. Esse tá saindo por R$59,99. Aqui também tem um lençol com elástico. Ele é de algodão. Ele é da marca da própria Pernambucanas. É somente o lençol. O solteiro tá saindo por R$69,99. E o casal tá saindo por R$79,99. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.